A gente pode até abrir essa live aqui, eu acho, olhando aqui alguns comentários, né? Olhando aqui alguns comentários do vídeo de hoje, que eu, na verdade, não parei pra olhar ainda, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários do vídeo de hoje da Chipart, que deve estar um show de horrores, né, cara? Acho que uma coisa é proteger o mercado com 60% de produto que o brasileiro faz. Agora, taxar 60% de um produto que o país não produz e nem tem chance é querer impedir a compra mesmo, né? Primeiro comentário aqui, já tem um bom senso aqui do Marcelo, né? E é exatamente isso, na verdade, né? O governo, né? Eu tava falando isso com a minha esposa, né? Minha esposa comentou hoje, a gente tava conversando sobre essa questão da taxação, dos impostos, né? E o governo, não sei se vocês sabem, né? O governo do Bolsonaro entregou, ano passado, sobrando 50 bilhões de reais em caixa, né? Não seria um lucro muito bom, mas o governo sempre vem fechando em negativo, 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 negativo. Foi um resultado até interessante, né? E agora nós estamos há sete meses apenas desse ano e o governo já está com um rombo de 150 bilhões de reais. Só pra vocês terem uma proporção do que é 150 bilhões de reais, fica difícil, às vezes, a gente explicar o que é 150 bilhões de reais pra pessoas que não sabem a diferença de milhão e bilhão, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, o SUS custa 155 bilhões de reais, tá? O SUS, para todo o Brasil, para dar saúde de qualidade para todo o Brasil, custa 155 bilhões de reais por ano. Nós já estamos com um déficit, com um rombo orçamentário de 150 bilhões de reais, tá? Então, quase um SUS, quase um SUS já de déficit esse ano e vai ser muito maior, tá? Vai passar de 250, vai passar de 300. Aí minha esposa falou, peraí, como que a minha esposa, pô, não estou muito ligado nessa questão, mas como que eles estão com déficit se eles estão aumentando os impostos, tributando Shen, Shopee, AliExpress e outras coisas, né? E aumentando cada vez mais os impostos. Pra onde está indo? Por que que está prejudicando a economia, né? Minha esposa pediu, assim, honestamente pra mim. Eu estava indo lá buscar as minhas filhas, que ficaram o dia todo na vovó, né? Fui lá buscar elas e a gente estava conversando sobre isso. E eu falei, olha só, né, cara, pra vocês entenderem. E eu acho que é por isso, e é por isso que o Bolsonaro foi algo tão mal visto economicamente pelos parasitas que viviam do roubo estatal, né? O que que aconteceu? Bolsonaro, ele fez algumas, ele enxugou em alguns lugares e ele cortou alguns impostos e a arrecadação subiu, né? Como assim? Cara, você pode achar o que você quiser, esquece que é o Bolsonaro. O outro presidente, ele cortou impostos e aumentou a arrecadação. Como isso, né? E aí tem aquela parada da curva de Laffer, que a gente já fez vídeo aqui no canal, já comentamos várias coisas, né? Já comentamos diversas coisas aqui no canal. E a curva de Laffer, ela nada mais é do que uma parada mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? Ela é uma parada mais ou menos assim. Então, quanto mais o governo, quanto mais o governo tributa, mais ele aumenta os impostos. Isso é óbvio, né? O imposto é 5%, ele arrecada 5%, ele vai arrecadando cada vez mais. Só que chega um ponto, e esse ponto, algumas pessoas falam que é em torno de 30%, outras pessoas em 40%. Aqui nesse gráfico tá falando que é, sei lá, entre 25% e 55%, sei lá. Começa aqui mais ou menos em 55%, segundo esse exemplo. Mas tem exemplos que a curva é um pouquinho pra esquerda, tem exemplos que a curva é um pouquinho mais pra direita, que ela começa a descer, né? E eu falei pra minha esposa, pensa assim, a gente tá programando agora apenas férias na pizzaria. A pizzaria, a taxa dos garçons é 10%. Então a gente vai na pizzaria gastar 250 reais, a taxa do garçom 25, 275 reais pra nós quatro ir na pizzaria. Eu falei, agora tu imagina se essa taxa é de 50%. Menos pessoas vão ir na pizzaria. Agora se essa taxa for de 70%, menos pessoas ainda vão ir na pizzaria. Mais pessoas vão fazer pizza em casa, não vão ir na pizzaria, vão comer outra coisa, né? Então essa é a taxa que tá sendo, que o Bolsonaro mexeu. O que que aconteceu? Ele pegou e falou, vamos reduzir um pouquinho de impostos aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Bolsonaro não fez grandes coisas também, aumentou impostos em outros segmentos também, e isso precisa ficar bem claro, tá? Mas vamos pensar aqui, ó. Foi reduzido o imposto aqui e aumentou a arrecadação, né? Tá, mas André, mas tu critica tanto o Estado, por que que os políticos estão reclamando de ter mais dinheiro na mão, né? Qual que é a lógica disso, né? Porque se o que eles querem é parasitar a população, é roubar o dinheiro da população, e viver de regalias e criar regalias pra eles, enquanto a população é escravizada, sim, é exatamente isso. Tá, André, mas se o Bolsonaro tava aumentando a arrecadação, qual que era o problema aí? E o problema é muito mais complexo do que isso. O governo não quer apenas ser o mais eficiente possível na arrecadação. Não é essa a meta do Estado. A meta do Estado não é... Vamos, porque, cara, isso aí dá pra fazer uma planilha de Excel que vai criar essas curvas aí. Eu, um ex-favelado com supletivo de segundo grau, faria esse cálculo aí, tiraria da minha bunda rapidamente esse cálculo, entendeu? A meta do governo não é achar qual que é a curva, a maneira mais eficiente de taxar a população. O governo sabe muito bem como taxar, de roubar dinheiro da população, o que eles mais entendem, né? Mas a moral deles aqui não é achar o ponto mais eficiente. A moral aqui é achar qual que é o máximo possível que eles podem extorquir a população e a população ainda, de alguma forma, conseguir sobre... Não é viver, é sobreviver. Que as pessoas consigam sobreviver com o mínimo do mínimo possível e eles poderem ficar lá em cima ainda jogando as cartas e controlando a população como fantoches, né? Então, só pra você entender que o Estado, ele é muito mais maquiavélico do que você pensa, entendeu? Porque, cara, essa curva de Laffer, ou qual que é a taxação máxima pra isso ou pra aquilo, cara, isso aqui tem equipes do governo. A galera sabe quanto pode taxar e quanto pode tributar de A ou B, né? Mas a ideia aqui não é fazer esse tipo de coisa. A verdade, o real intuito do Estado, ele é realmente achar qual que é o máximo que dá pra pisar na população, entendeu? E a população ficar lá embaixo solicitando ajudas do Estado de maneira ad eternum, né, pra sempre, enquanto o Estado fica lá em cima. Então, o Bolsonaro foi uma coisa que aconteceu extremamente fora da curva, né? Ele chegou e falou assim, Olha, cara, se a gente parar de cobrar tantos impostos e diminuir os impostos, a gente consegue arrecadar mais. Olha a insanidade que o Bolsonaro fez. Reduzindo os impostos, a gente consegue arrecadar mais e ainda assim sobra mais dinheiro no bolso da população do que é feito hoje as coisas. E isso é inadmissível pro Estado, né? Um Estado hoje ditatorial como a gente vive hoje, né? Hoje a gente está vivendo uma ditadura, né? Onde você xingar um político ou cometer um ato antidemocrático, que é uma semântica freestyle, essas palavras não significam nada, né? Talvez eu usar uma camiseta do Brasil possa ser taxado como antidemocrático e posso ser preso. E agora eles podem usar, podem te prender de 6 a 12 anos e de 12 a 20 anos se você falar, pessoal, vamos se unir todo mundo, vamos pra praça aqui da cidade reclamar contra o Estado? Não, de 12 a 20 anos de prisão pra vocês. Então no Brasil hoje a gente tem, se você criticar políticos e se você fizer uma manifestação pacífica, se todo mundo aqui pegar a bandeira do Brasil e começar a gritar lá na rua Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, se nós fizermos uma manifestação aqui no centro da cidade, a gente vai poder pegar de 12 a 20 anos de cadeia. E se eu pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa, na cara de uma pessoa, eu pego menos cadeia que isso. Então vocês estão entendendo pra onde que isso está indo? Antes nós tínhamos o governo do ditador, que era o Bolsonaro. E agora é a República do Amor, onde as pessoas falarem mal de político vão pegar de 12 a 20 anos de cadeia, meus queridos. Tráfico internacional não dá tudo isso de cadeia, latrocínio não dá tudo isso de cadeia, estupro de girafas não dá tudo isso de cadeia, mas de alguma forma as pessoas estão pregando que nós estamos vivendo o governo do amor. Então é isso. O Bolsonaro chegou lá e os caras falam assim, não, como assim Bolsonaro, tu quer deixar que sobre um pouco de dinheiro na mão da população? Nananina, donde? E esses dados, galera, vocês podem olhar os vídeos do Fernando Urich, o Fernando Urich fez uma análise lá de quanto que estava a média de ganho dos brasileiros, a média do salário dos brasileiros. E no governo do Bolsonaro, foi a maior média histórica do Brasil. Isso é fato. Isso pode ser, obviamente, pelos auxílios que foram dados para as pessoas à reveria, né, e tal, mas isso é um fato. E o Lula não consegue retirar isso de que a média de ganho das famílias dentro do Brasil bateu o recorde no governo do Bolsonaro. Claro, uma que foi por causa dos auxílios do governo, mas igual, né? Então, tipo assim, para o Estado ditatorial como a gente tem hoje, aqueles ditadores, aqueles bandidos que estão no governo lá hoje, lá em cima, eles não... Não é questão de tributar. É a questão de que a pessoa não pode sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro na tua mão, tu pode fazer um curso, tu pode comprar um livro, tu pode assinar algum serviço aí que você possa ter informações livres, descentralizadas e distribuídas, entendeu? E esse é o medo deles. Então, tipo assim, eles não precisam taxar as redes sociais, eles não precisam censurar as redes sociais se não existir mais redes sociais no Brasil. Eles não precisam mais censurar as redes de TV se só tiver a Rede Globo dentro do Brasil. Eles não precisam censurar os jornais se só tiver a Folha de São Paulo dentro do Brasil. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui? Então, tipo assim, é muito mais maquiavélico do que todos vocês aí pensam em casa e estão aí achando que as coisas estão... Ah, não, é, tá indo mais ou menos. Está indo tranquilo, está dando tudo certo, entendeu? Entendeu?